Oi gente, tudo bom? Olha, nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu estou me preparando para a chegada do Hurricane Irma. Na verdade ele não vai passar aqui, eu acredito, tá? Por tudo que a gente tem acompanhado, ele não vai passar por aqui, inclusive a gente abriu as portas da nossa casa para receber uma família que talvez venha para cá, duas famílias, uma que mora em Miami e outra que mora em Orlando, mas eu não tenho certeza ainda se eles vão descer até aqui, se eles vão subir até aqui, porque a minha cidade da Flórida é a última cidade antes do Alabama, então a gente está no norte, a gente não está na rota, graças a Deus, tá? Mas de qualquer forma a gente deixou as portas da minha casa aberta para quem, para essa família, se eles precisarem vir para cá e se todo mundo precisar ir embora, a gente vai para Atlanta, esse é o nosso plano até o exato momento, tá? E o que que eu estou fazendo? Quais são os preparativos? O que que eu estou fazendo aqui em caso, caso a gente precise evacuar ou se a gente for ficar aqui e receber mais algumas famílias, o que que a gente está fazendo? Eu separei esses galões vazios, eu lavei muito bem todos esses galões e agora eu vou ferver água aqui nessa panela, eu vou ferver três panelas de água e encher os galões para deixar, porque não tem água no supermercado mais, a gente não acha água para comprar, então resolvi ferver a água e vou deixar aqui nesses galões que eu já tenho aqui na minha casa, que eu tinha, que eu reciclo, né? Então aproveitei antes de pôr para reciclar, usar novamente e colocar água aqui. Aqui embaixo no box de informações eu vou deixar para vocês uma lista, se você mora na Flórida e precisa de ajuda ou você mesmo conhece alguém que mora na Flórida, aqui embaixo no box de informação tem uma lista enorme de links e lugares que você pode contactar para diferentes tipos de coisas, abrigos, lugares que vão fornecer para saber alimento, para saber sobre o tempo, tem várias, várias coisas aqui embaixo, clica aqui, vê aqui embaixo no box de informações que essa lista toda vai estar aqui embaixo para vocês, tá? Eu vou ferver então essa água e é o que na verdade é a preparação que a gente está fazendo aqui nesse momento para receber esse irmã, né? O furacão. Eu, tudo indica que ele não vem aqui, tá gente? Que eu estou lá em cima como eu falei para vocês, mas a gente não sabe, né? A previsão do tempo é imprevisível, ele, se eu não me engano hoje de manhã ele já estava na escala 3, tá? Ele tinha diminuído da 5 para 3, eu não tenho certeza, isso também pode mudar. Foi o que eu li hoje de manhã antes de começar a fazer o vídeo, pode ser que eu esteja enganada também. Mas existe uma tensão, todos os supermercados não tem nada de água, pão, essas coisas. Ontem eu mostrei no stories do meu Instagram, me segue lá, meu Instagram é Dona Consumista e se você ainda não me segue aqui, se não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, que agora que eu virei mãe, eu estou em casa há mais tempo, estou fazendo vídeos curtos para vocês. A minha história como mãe também está aqui embaixo, se você quiser saber. Eu passei por um processo de várias perdas e graças a Deus eu hoje tenho a minha filha aqui comigo. Eu vou fazer um vídeo para vocês também sobre isso, como eu engravidei, como eu consegui engravidar, que eu sei que tem muita gente me perguntando nos comentários também sobre isso, tá? Mas o vídeo de hoje mesmo é para falar do furacão, quais são os preparativos. A gente só tem isso, tá? Que eu estou fazendo assim mesmo. Eu passei para comprar enlatado, na verdade eu não comprei muita coisa porque eu não estou esperando o furacão vir aqui na minha casa, tá? Eu comprei uma lata de atum, a pessoa está super preparada para o furacão. Porque eu tenho na minha mente assim, que como seria super rara a possibilidade dele subir para o norte, eu sou brasileira, né? Brasileira cheia de esperança. Então eu não estou preparada para o furacão porque a gente também vai embora. Se a gente for embora, a gente vai levar as comidas, óbvio, mas eu vou levar tudo da Rebeca. Para a Rebeca eu tenho tudo. A Rebeca é minha filhinha, caso você não saiba. E vou levar os cachorros, vai tudo num carro só, a gente vai deixar o meu carro aqui dentro da minha casa se precisar. E a Rebeca está no tapete de atividades, deixa eu mostrar ela. Aqui está a minha filha. Ela está brincando, né filha? Fala oi para as pessoas. Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui no meu momento. E essa hora normalmente é a hora que eu brinco, aí depois eu tiro uma soneca e a minha mãe consegue comer. Né? É, fala oi para quem está chegando aqui no canal. Pede um like. Dá um like no vídeo, gente. Se inscreve para vocês acompanharem a vida da minha mãe. É. Vocês estão me pedindo também para eu deixar a descrição da rotina que eu tenho usado com a Rebeca e que está me dando certo, eu vou fazer. No próximo vídeo eu não vou deixar nesse, porque nesse eu já vou deixar os links, caso você queira informações sobre o furacão, né? Na Flórida, como você lidar, para onde você ir, quais são as coisas, a ajuda, aonde recorrer, né? Caso você precise de ajuda. Então, no próximo vídeo que eu fizer, eu deixo para vocês, tá? O link das coisas. É, da rotina da Rebeca. A preparação que a gente tem é essa. É isso que a gente está fazendo agora, como eu moro em Pensacola, tá? No norte da Flórida. Como a possibilidade é super rara do furacão vir para cá, a gente, na verdade, abriu as portas para acolher as pessoas que estão precisando, né? As duas famílias, na verdade, uma está em Miami, indo para Orlando e tem uma família em Orlando também, que vocês conhecem, que talvez venha para cá se precisar, tá? Então, é isso que a gente está fazendo neste momento. E se eu precisar sair daqui... Josi, eu vou aí para a Lusiana. A Josi tem um canal aqui no YouTube também. A gente vai todo mundo lá para a Lusiana, na casa da Josi. Tá? Então, eu vou deixar o link do canal da Josi aqui embaixo para vocês. Se vocês quiserem acessar lá, acessa lá. Dá uma força, gente. Tá? Vamos dar uma força para todo mundo. Se inscreve nos canais dos amigos. Porque aqui tem conteúdo bom, tá? Não é essa porcaria que a gente vê no YouTube, porque está cheio de lixo, né? Vamos combinar que está cheio. Tem muita coisa boa, mas está cheio de lixo também, né? Então, vamos dar apoio para quem faz conteúdo bom, tá bom? Curte aí meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha então para mim, tá bom? A princípio é isso. Se precisar, eu volto aqui ainda hoje mesmo para dar qualquer update. Mas no momento, essa é a preparação que eu estou fazendo para o furacão. Vou ferver águas. Os meus galões estão aqui. Vou ferver a água, porque não tem água mais. Então, eu vou ferver. E se você quiser fazer alguma preparação também, ferva a água e congele. Pegue uns potinhos. Pegue potinhos de água e ponha no congelador e deixe congelado. Também vários Tapeware, sabe? Tapeware. Pega, põe a água dentro e congela. Se você precisa armazenar alguma comida, alguma coisa, deixa... Não é bom também você armazenar coisas de freezer e tal, porque se acaba a luz, Daí você vai estragar toda a sua comida. O negócio é comprar coisa enlatada, tá? E é isso que as pessoas fazem aqui. Elas compram tudo enlatado. Então, se você vai no supermercado, não tem nada enlatado mais nas prateleiras, gente. É uma coisa louca. O americano, ele é super... Afraid, como fala? Em relação a isso. Eles são muito precavidos, assim. Eles têm muito medo, sabe? Dessas coisas. Ó, aqui o tempo na minha casa tá meio nublado, mas tá tranquilo. Os cachorros estão ali, tentando pegar os esquilos, até parece, né? Ó, tá vendo? Tá meio nublado, mas tá tranquilo, por enquanto. Não tem muita... Porque é uma coisa da natureza, né? A gente não sabe que a natureza é capaz de fazer várias coisas, e não dá pra controlar, né? Tá bom? Eu venho dando um update pra vocês, se precisar de alguma coisa lá no meu Instagram. Meu Instagram é Dona Consumista. Me segue lá também. E esse vídeo fica por aqui, então, por enquanto, tá? Um beijo. Muito obrigada por assistir. Tchau! 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 Tchau!